O caso de Stefan Michalak é um contato com o UFO ocorrido em 1967, perto do lago Falcon, na província canadense de Manituba. Michalak não apenas avistou uma nave alienígena, como esta deixou nele graves queimaduras. Em 20 de maio de 1967, o polonês naturalizado canadense, Stefan Michalak, de 51 anos, um geólogo amador, deixou o hotel onde se hospedava por volta das 5 e meia da manhã e foi até o lago Falcon para procurar rochas de Quartzo. De repente, Michalak foi surpreendido por um bando agitado de gansos que avançou em sua direção. Segundo ele conta, esses pássaros estavam fugindo de dois objetos ovais de brilho avermelhado que estavam no céu. Ele notou os objetos descendo em grande velocidade em direção ao solo, mas um deles pairou e parou no ar, enquanto o outro continuou descendo e pousou a cerca de 50 metros dele. Depois de algum tempo, o ufo que estava no ar mudou sua cor de vermelho para a cinza e voou para o oeste. O objeto que pousou perto dele também brilhou em cinza no início e depois mudou para uma cor semelhante a ácido inoxidável quente, cercado por um brilho dourado. Michalak estava muito curioso, mas, ao mesmo tempo, assustado. Por meia hora, ele ficou perto da rocha onde examinou uma formação de quartzo e desenhou o esbuço do objeto em forma de disco. Segundo ele, o ufo tinha 12 metros de diâmetro e 4 metros e meio de altura. Então, ele decidiu verificá-lo de perto. Ao se aproximar a cerca de 10 metros do objeto, ele sentiu o ambiente ao seu redor bem quente, cheirando a enxofre e ouviu um zumbido estridente vindo do ufo. Michalak então começou a ouvir também duas vozes humanas vindo de uma escotilha na parte inferior do ufo, que parecia uma porta. Não tendo recebido resposta, ele tentou cumprimentar em russo, italiano, francês, alemão, ucraniano e novamente em inglês, mas ainda sem resposta. Portanto, sem pensar duas vezes, Michalak colocou a cabeça na escotilha em terra aberta e viu algo como um painel em um grande número de luzes brilhantes. Felizmente, enquanto ele examinava as rochas de quartzo, estava usando óculos de segurança para que luzes brilhantes não o cegassem, o que facilitou sua observação do interior do ufo. Mas então, a escotilha de repente começou a se fechar, como se a tripulação daquela estranha nave tivesse percebido a presença de um intruso. Michalak rapidamente recuou para não ser atingido por ela. Ao mesmo tempo, ele tocou a superfície externa do misterioso ufo que queimou sua luva, causando uma queimadura na sua mão. Em seguida, a nave mudou de posição e uma saída de exaustão em forma de grade estava voltada para ele. Uma substância gasosa quente foi lançada para fora dela em sua direção. Suas roupas imediatamente pegaram fogo e, com grande dificuldade, ele conseguiu apagá-lo. O ufo voou no ar e desapareceu, deixando Michalak sozinho, com fortes dores e náuseas. Não sou tão ignorante a ponto de não poder considerar a possibilidade de que seja sobrenatural. Não posso descartar isso, mas sem evidências específicas para me mostrar que é, não sei. O que posso dizer é que sou um fanático por aviação, um grande fã de aviação, e estou muito familiarizado com o avanço da tecnologia da aviação nos últimos 50 anos. E não havia nada nem parecido com isso em andamento, em nenhum lugar naquela época, disse Michalak. Durante um exame médico posterior, os médicos encontraram queimaduras em seu peito na forma de um padrão de malha, que correspondia totalmente à sua história. O Hospital da Misericórdia, em Winnipeg, onde foi examinado por médicos pela primeira vez, tratou suas queimaduras, que mais tarde evoluíram para a urticária. Além disso, nos meses seguintes, ele teve que lidar com problemas de saúde, como perda de apetite, tontura, diarreia, perda de peso, inchaço e desmaios. Stefan Michalak e seu suposto contato com uma nave helenígena no lago Falcon foram objeto de uma grande investigação e o pesquisador canadense de UFOs, Chris Rutkowski, que foi co-autor do livro Quando Eles Apareceram, com ele passou muitos anos estudando e coletando inúmeros documentos, declarações, fotografias e pertences pessoais de Michalak. Michalak relatou o incidente às autoridades canadenses e norte-americanas, sendo transferido do Hospital da Misericórdia para a clínica a maio, no estado norte-americano de Minnesota, onde finalmente completou uma avaliação física e psicológica. Os médicos da clínica determinaram que Michalak não estava mentindo ou tendo alucinações. Um ano depois, vários pedaços de metal retorcido foram recuperados do suposto local de pouso do disco voador. Os testes mostraram que o metal era altamente radioativo. As roupas que a testemunha usava e amostras do solo também foram analisadas, obtendo resultados semelhantes. Um círculo de 4 metros e meio deixado na área do pouso, onde a vegetação não cresceu mais, foi declarado radioativo. Michalak foi considerado uma testemunha confiável, pois não tinha histórico de fazer alegações exageradas ou falsas. Seu relato foi corroborado por outras testemunhas que relataram terem visto um objeto estranho no céu no momento do seu incidente. Apesar disso, surgiram algumas inconsistências no relato de Michalak. Segundo o próprio, após seu contato com o UFO, ele voltou para o hotel. No caminho, ele tentou solicitar a ajuda de um policial, que ao encontrá-lo perguntou o que estava errado. Michalak afirmou que pediu para o policial ficar longe dele, porque ele poderia estar radioativo ou contagioso, ou alguma coisa do tipo. Já o policial observou que, embora ele não pudesse perceber cheiro de álcool em Michalak, ele parecia muito bêbado, com os olhos vermelhos. Ele também se recusava a responder perguntas diretas de forma coerente. O contatado mostrou seu chapéu queimado ao policial, mas quando este lhe perguntou por que sua cabeça não fora queimada, ele se recusou a responder. Ele também se recusou a permitir que o policial examinasse a sua camisa, a qual notou estar queimada. Michalak parecia que havia, nas palavras do relatório policial, tomado substâncias negras, possivelmente cinzas de madeira, e as esfregado em seu peito. Em nenhum momento, Michalak permitiu ao policial chegar perto o suficiente para ver se ele estava ou não realmente queimado. E quando ele lhe fez perguntas como, se tocar a nave era quente o suficiente para derreter sua luva, por que a sua mão não se queimou? Michalak mal-humorado se recusou a responder. Ele teve a gentileza de fazer um esboço da nave para o policial, apesar de ter afirmado ter feito um quando estava no lago. O policial então se ofereceu para dar uma carona a Michalak, mas este recusou. Ele então foi até o hotel, mas com medo de que expusesse outras pessoas à radiação caso entrasse, foi em direção à floresta e lá ficou por um tempo. Por volta de 4 horas da tarde, a dor ficou tão intensa que Michalak entrou no hotel e pediu por um médico, mas o médico mais próximo estava a 45 quilômetros de distância. Ele então pegou o ônibus de volta para casa, onde passou algumas semanas em recuperação. As queimaduras na parte superior do peito e na testa se recuperaram rapidamente, mas aquelas em seu estômago desapareciam, voltavam, desapareciam, voltavam várias vezes. Ele foi observado por um grupo de médicos e alguns psicólogos que chegaram à conclusão de que ele estava relativamente livre de deficiência mental. Alguns investigadores quiseram ver o local do pouso da nave alienígena, então levaram o Michalak para a floresta, mas ele foi incapaz de encontrar o local, levantando suspeitas nos investigadores. Mais tarde, ele entrou em contato novamente, alegando que havia encontrado o local sozinho e recuperado sua fita médica, algumas amostras de solo e assim por diante. Michalak alegou que não só não havia bebido no dia do encontro, como que não havia bebido qualquer tipo de bebida alcoólica durante todo o final de semana. Mas uma verificação rápida com o barman local, este confirmou que, na noite anterior ao encontro, Michalak havia entrado e tomado pelo menos cinco garrafas de cerveja. Apesar de todas essas descobertas envolvendo o caso de Stephan Michalak, este ainda continua sendo um tópico de debate e especulação entre entusiastas e pesquisadores de UFOs. Alguns acreditam que o objeto era de origem extraterrestre, enquanto outros sugerem que pode ter sido uma aeronave militar secreta ou um fenômeno natural que foi mal interpretado. Stephan Michalak morreu em 1999, aos 83 anos. Apesar de todas essas descobertas envolvendo o caso de Stephan Michalak,